E vamos continuar nossa jornada pra nos tornarmos rei A noite tá dentro e eu preciso de café Nada como fazer barulhos desagradáveis com a boca na câmera No ouvido dos meus espectadores, aposto que muitos de vocês usam o headphone Enfim No final do episódio passado, eu tava sugerindo que a gente mudasse os blocos, tipo Bloco de tora, vou mudar por quê? Bloco de madeira, vou mudar pra quê? Bloco de tijolo de pedra Bloco de pedra Mudar todas essas coisas pra customizar, porque senão vai ficar igual a outra Então a gente vai fazer uma coisa diferente Jiraiá, vamos olhar o perímetro, vai Essa vai ser nossa base de operações enquanto a gente procura Nada A gente pode deixar nossas porcarias por aqui enquanto isso Um minério de aredite Tá bom Tudo pra dentro, nada disso me importa agora, no momento Ah, pera, e você é? Ah, latão Tá bom Tá bom Vamos guardando essas coisas pra cá Olha isso Galinha rara Venenosa, grudenta, teiosa e regenerativa Que animal essa galinha A gente tem que achar outra galinha pra fazer par com ela e criar uma raça de super galinhas Ha, 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 ha Ha, ha, ha Hum, hum Yes Cara, esse mod do Tales of Kingdoms tá realmente bugado E esses bercinhos não me servem de nada Fica de boa, querida Fica de boa Não precisa de flores mesmo Tô vendo barulho de rato Atento no movimento, Jiraya Hã Extraí Esses paus do Minecraft Ah, o esqueleto ali embaixo Beleza, já vou falar com você Só queria corrigir o pau de luz que tinha aqui Tem um porquinho ali Porquinho é bom Porquinho é bom Você ainda pegou o esqueleto? Não? Não 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 era o mesmo que eu queria, mas tudo bem Oi Tchau Sai, meu irmão Isso aqui é a minha casa Quebrada é minha É meu, é meu É tudo meu Muito bem Muito interessante Tem outro porquinho A gente precisa de trigo Opa E não Vamos fazer a criação desses porquinhos O que que é aquilo? O que que é aquilo? Olha isso, cara Que bicho do mal é essa bodega? Sai Sai Tá doendo Cara, tá doendo com a armadura de diamante Que porra é essa? Sai Eu gosto Minha Ripple Nossa, cara É só um cavalo morto vivo O que que é isso? Uau Uau Realmente Uau Vamos pra dentro Será que você consegue entrar? Para de cair no chão Ó O porquinho chegando Só na manha Na maciota Vai spawnar mais alguma coisa estranha aqui? Borboletas carnívoras Por acaso? Coisa do gênero? Ah, tinha um porquinho aqui Ele sumiu Os cavalos comeram ele Vou ver alguma coisa cair Onde você tá atirando? Ah Nesse rato Boa Deu até carvãozinho Deixa de ser estranho Vai Cara, é uma horta muito burra essa Só pra constar Então vamos lá Era pra ter um porquinho aqui fora Não tem Deixa eu fazer assim Deixa eu ver Não, não tem Porquinho, não Cadê o porquinho Cadê o trigo? Porquinho Porquinho O que você tá olhando aí, porquinho? Tá bom Porquinho, você não quer mais trigo? O que é que você come? Ah, é verdade Você come cenoura agora Talvez a galinha A galinha Acho que eu vou poder deixar ela ali Gloves in the air Se ela estiver lá ainda, né? Galinha Não precisa achar cenoura Não precisa achar uma vila Galinha 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 Não, não, não Pensando bem? Pode ficar aí Eu gosto dessa ideia Gosto dessa ideia É a livrarinha A livrarinha animal Ah Vai ficar aí Agora precisava de uma cenoura Por que que eles tinham que mudar a comida? Bom, o importante é que o porco tá ali E vamos fechar a entrada A gente vai explorar essa região Só que eu não posso perder minha montaria Senão eu não volto pra casa, né? Vamos plantar algumas coisas aqui Isso, usa sua espada Se for e quer Para de andar em cima da plantação Obrigado Vambora Preciso achar outra galinha Então O trigo vem comigo Gostei daquela Battle Tower Uou Tô caia mesmo Que isso? Ô Olha aqui, caraca Tô sendo pinado por um leão Você não tá fazendo seu trabalho direito Tudo bem, tô sendo bem rabugento com você Desculpa, girai 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 Não, não vira a cara pra mim Desculpa, cara Desculpa mesmo Sério Tu é da hora Tu é uma hora de infância, pô Vou parar de ser tão chato com você Sério mesmo Isso é importante, ó Preciso fazer livros Eu preciso tanto disso Como de Deixa eu ver aqui Oh Eu preciso de Ah, outro lugar de mar fundo Odeio lugar de mar fundo Nossa, é uma Battle Tower mesmo isso, cara Que Mais importante do que isso Achar a galinha Missão levar a galinha em segurança Droga O leopardo Dane-se Você tá querendo encrenca mesmo? Eu também tô Venha 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 Tigrinho Cadê a galinha? Nós devemos levar a galinha em segurança Para dentro da fortaleza Venha, galinha Você não vai atacar minha bichinha, né? Eu te dou um osso Será que isso funciona? Já? Oficialmente o cachorro mais legal que eu conheci Galinha 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 Não se perca Foi só um ossinho Isso Isso Cachorro vinha também Cachorro vinha também We need to deliver the chicken Come on We need a constant supply of food We need a constant supply of food Come on We need to secure the perimeter Tá Não, é engraçado O cachorro se interessa por sementes A verdade é engraçado O cachorro se interessa por sementes Muito bem Muito bem Ai, o cachorro me segue também... Isso... Madame, por favor... Por aqui... Isso... Eu livraria ela pra cima, então, por favor, por aqui... Tá bonzinho aí, cachorro... Madame, por favor... Eu não acredito que isso deu certo, cara. Eu realmente não acredito que isso deu certo. Fica aí do lado de fora, seu creep. Ah, qual é? Faça uma criatura grotesca! Ah, você quer herdar os genes do pai? Não, tudo bem. Cadê as duas criaturas? Tá, tá aqui. Cadê o filhinho? Cadê o filho? Tá aqui, enfiado no meio do sofá. Genial! Ovo? Quem botou um ovo? Magavilha! Em breve, enfiaremos mais animais dentro desse lugar. Yeah! Bora! Ok. Kitchen, we got secured. Vamos buscar o nosso cachorro. Tá lá do outro lado. Ah, preciso comer. Olha lá o mosquito. Boa, chocobo. Chocobo bonzinho. Calma. Não queria te dar comida, exatamente, mas... Ah, você também se multiplica. Tá bom. Whatever. Ah, você também se multiplica. Tá bom. Whatever. Vamos pro outro lado do perímetro. As coisas aqui são violentas. É interessante, mas ainda assim não acho que é um lugar legal pra construir o meu reino. Tem muita Battle Tower por aqui. Tem muita Battle Tower por aqui. Nosso nível é limpar uma dessas. Não tem muita conversa, não. Crianças estão prontas. Cachorro está pronto. Para a aventura. Dezesseis minutos, acho que a gente limpa. Tem um peixinho aqui. Mata, 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 mata. Educa, peta. Vamos pra Reba. O que vocês estão esperando? Não tem nada. Você não está sentado não, né? Tá. Ótimo. Olha o seguinte. Ignora e sobe. Ignora e sobe. Ignora e sobe. É muito mais fácil a gente limpar de cima pra baixo. É menos treta. Isso. Opa. Buracão. Nossa, tem uns mob mega especial aqui aparecendo. A torta é direta. Dane-se. Dane-se. Ô, Giraia. Cuida desse. Que isso? Oi, 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 oi. Eu acho que nós já perdemos o nosso cachorro. Uou. Uou, 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 uou. Cacete. Aranhas. Odeio. Odeio muito aranhas. Sai. O cachorro tá vivo. Ótimo. Ok, turma. Reagrupar. Ótimo. Certo. A ordem é limpar o lugar. Isso já tá ruinzinho, né? Vem cá, cachorro. Não, 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 não. Nada é se matar, cachorro. Carne de zumbi. Eu peguei alguma já? Já. Carne de zumbi é muito melhor pra você. Ótimo. Isso. Os dois pra baixo. Próximo andar. Certo. Quer dizer, vamos de 급osa. Oh, é oi, oi. Certo. T keynote vou fazer ela. Certo. Certo. Acerto. Emia. Certo. É. Cadê meu cachorro? Vai! Não, não, não. Segura ele, cachorro. Sai daí. Ok, segura ele. Eu esqueci de falar por uns 5 minutos, não foi? Acho que sim, né? Ah, você vai morrer? Obrigado, hein? Hum, couro, couro, couro é muito bom, couro é muito bom. Nós precisamos de couro nas galáxias aqui da... Vamos nessa, tá todo mundo pronto? Oh, você tem um drop monster. Tá. Cachorro! Ótimo... Acho que eu tirei, tirei mais dano do que eu... Sai, 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 sai , sai, 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 sai. Sai, 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 sai. E tá com fogo Que bicho ruim da porra Cacetada Que calamidade esse bicho Eu vou morrer Agora me feio E eu vou respawnar longe Eu penso em tantas coisas ao mesmo tempo E esqueço de coisas importantes Como por exemplo O motivo pelo qual o código De não dropar itens não funciona Eu não entendo isso Eu dou o comando de cheat E toda vez ele cancela Toda vez Acho que nunca ninguém na terra Ficou tão irritado ouvindo reggae Eu tenho 5 minutos Pra encontrar as minhas coisas Significa non stop E vamos nessa Vamos lá Olha quanta Olha quanta gente maligna nessa ilha Olha eu consigo ver Cara Eu chegar até aquela torre sem morrer Vai ser uma aventura Se eu chegar na torre e morrer Que que é aquilo? É um escorpião? Se eu chegar na torre e morrer Já vai ser um baita de um feito Escorpiões azuis cara Eles tão se matando? Seria tão legal Oi! Ah faz um favor Vai esse naná Oi Chocobus Oi Jiraya Tudo bem? Pode me ajudar um pouquinho Tô desarmado Meu cachorro morreu pelo visto né? Só pra saber Se eu te disser que eu lembro qual foi a torre Se eu te disser que eu lembro qual foi a torre Acho que foi aquela Tem a cara de ser aquela Cara eu tinha pego couro Já pego uns bagulho legal Sim Assim que eu pegar as minhas coisas Minha primeira A minha primeira prioridade prioritária Vai ser Fazer uma cama Jiraya Você está comigo? Ah você está sempre comigo Tinha um mod uma vez chamado O hamster invencível A principal vantagem dele É que ele não Sumia Ele é um hamster invencível Então ele não morria Sai Sai Não quero conversa Sai Não quero conversa Uau Minhas coisas Não tem um machado aqui Ah eu vou morrer de novo Dane-se É assim que as coisas funcionam Eu não estou me irritado de fazer isso Quanto vocês acham que eu estou Mas enfim Eu não posso perder meus itens Isso aí é Não dá para aceitar Já perdi meu cachorro Tudo bem Cachorro a gente achou outro Mas eu sinceramente Não estou com paciência Para ficar tentando achar Onde estão os restos dos meus itens Ah tem coisa que caiu aqui Que eu nem sei nem onde está Aqui Olha isso cara Ele estraga o que eu fiz Estou quase montado nela Meu cachorro está vivo? Meu cachorro está vivo? É isso? Ou foi o ganido da música? Acho que foi da música né? Nossa Não Tem mais coisa Cadê meu machado? Malandragem Tem uns malucos Ainda não estou achando meu machado Ali Sai daqui Sai É Giraia Eu trapaceei Que que eu posso fazer? Não sei se você notou Eu estou meio azedo Por ter feito isso Mas é que tem coisa que eu não queria perder Agora tem um certo zumbi Que eu preciso me vingar dele Você está comigo Tireia? Tá Como é que eu saio? Uau! Tá bagunçado isso hein? Tá de boa? Aparentemente tá Eu não estou Eu odeio vocês O que? Acabou o slot Eu preciso de mais espaço Oi! Tchau! Oi! O que? O que? O que? Cê acha que eu não te vi aí atrás? Palhaço! Ah, o super zumbi não tá mais aqui? Já que vocês dão uma conversa tão agradável um com o outro, você pode fazer gentileza de atacar, pô? Por que cê tá me olhando? Ah, ele tá te rendendo, é isso? Que isso, cara, tem uns bichos muito ruim aqui. Au, quem atirou em mim? Quem tá atirando em mim? Meu, da onde? Que bicho ruim é esse, cara? Caramba, Manolo! Sai! Meu, tem cada maluco nessa porra desse jogo. Nossa, corre! Deixa o fator de cura pegar. Segura eles aí. Caraca, cara, tô nem conseguindo fazer comentário direito. Nossa, eles vieram até aqui, cara. Morre, 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 morre. Deixa eu trocar essa armadura. Pegar uma coisa resistente a projéteis, vai. Caraca, eu dei 3 hit combo nele mesmo. E aí? Dai! Sim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não!! Agora vamos ternando... AGORA NÃO DÁ! O legal do Jedi é que eu posso... ...bater através dele. Ei, essa é a minha bota, não é? Não. Mas é importante o fato de que eu tenho uma bota agora. Por favor, porcaria, fiquem aí dentro, ok. Eu tinha sementes comigo, não tinha? Tinha, então tá aqui. Ok. Não sei de onde você tá vindo, mas a gente já vai descobrir. A gente tem uma série de coisas pra resolver. Vou pegar todos os itens. Não, vamos parar o vídeo por aqui. Porque a gente tem que matar coisas. Então... Por enquanto é isso. Até o próximo episódio, galera. Fui. Tchau. Tchau.